Metaleiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Edições Diferenciadas do Lado B do Metal. Continue dando like, curtindo o canal, compartilhando com os amigos. Estamos indo para a marca histórica de 40 mil visualizações, muita gente, né? Hoje eu estou com um item, tem realmente uma edição diferenciada, olha só, vou mostrar para vocês aí, o Songs for the Dead Life. Simplesmente aquele box magnífico, 3 mil peças do King Diamond, esse aqui é de número 1411, tá? Então, este box é mega raro, muito legal, merece entrar nessa série das edições diferenciadas, tá? Olha aí, autografado pelo mestre, olha aí, que bacana, o set list, tá? Ingresso, muito legal, olha só um folderzinho aqui, olha que legal, gente, esse item realmente é um item, é uma edição diferenciada, o DVD, o Blu-ray desse show é algo surreal, tem esse pôster aqui, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, a Metal Blade realmente está de parabéns, sorte do King Diamond ter assinado um contrato com a Metal Blade, só lança petardo, obra-prima, olha só que pôster lindo, ainda vou colocar uma moldura, esse pôster, moldura de vidro, vamos lá, olha aí pessoal, ó, o CD, o CD ainda, o CD e o DVD ainda está lacrado, eu só abri o Blu-ray para assistir, tá? Olha o Blu-ray aqui, ó, esse show é maravilhoso, inclusive tem uma curiosidade, nesse show aqui tem um amigo nosso, aqui de Brasília, já mora no Canadá faz muito tempo, em Toronto, e ele estava nos Estados Unidos, nessa noite aqui, ele foi filmado, foi bem legal, o Queijero, o Cássio, ele aparece nesse show aqui, muito bacana, só para deixar registrado, que eu já deixei no episódio do King Diamond, tá? Quando eu fiz a discografia, inclusive mostrei, lá vocês vão assistir, coloquem lá do BD Metal, King Diamond, tem as discografias dele, tanto no Mestre Feito, como na Carreira Solo, e lá eu mostro esse meu amigo, tá? Olha aí, mídiazinha, ó, sempre coloco no plástico, como eu sempre explico, ó, vem, vem sempre sem plástico, mas eu sempre coloco para proteger, tá bom? Box, muito bonitinho, mosca branca já, item de colecionador já virou, então merece estar nas edições diferenciadas, tá bom? Gente, muito obrigado a todos aí, forte abraço, só tenho a agradecer aí, e até o próximo episódio, sigam a gente no Instagram.